Olá pessoal, cá estamos nós outra vez, e agora diretamente do Monte dos Gijões, Gijões de Cima, Gijões de Cima, muita atenção, foi aqui que a menina Luzia foi criada, nascida e criada, quem havia de dizer, e depois foi parar para a Suíça, foi longe. Aqui há muitas histórias engraçadas, uma das histórias aqui, isto é um ponto mais alto, o monte é ali um bocadinho mais abaixo, e então aqui era onde, era a era, não é? O que é que vocês faziam aqui, traziam o trigo? Sim, brilhavam primeiro com os animais, as bestas, as mulas e machos, e depois com as máquinas, que foi mais tarde. Exatamente, mas também era aqui, porque antigamente não havia telemóveis, nem telefones, quanto mais, ainda estava muito longe disso tudo, não é? E então, a malta nova, andava aí pelos montes, de uns montes para os outros, para a escola, etc, e daqui, se vocês calhar não conseguem ver, mas já há ali um moinho, ali na parte de cima, onde o pessoal fazia a farinha, para fazer o pão, e então havia aqui um código, não era? Para avisar que a prima já tinha chegado, ou que a Luzia já tinha chegado ao monte, como é que era? Era um lençol, um lençol branco, fazendo o sinal, quando chegasse, ou seja, vocês vinham de lá para cá? Sim, e depois a minha avó aqui, ou a minha mãe, metia um lençol, para a minha tia saber que a minha prima já tinha chegado. O lençol branco, com a Luzia ao Sol, fazia assim, anunciava assim a vossa chegada? E como eu ia para os meus avós, eu morava ali na altura de Monte Abaixo da Serra. Aquela zona é ali, a zona de Monte Abaixo da Serra? E então, quando vocês chegavam lá, ali naquela direção, metiam lá um... Não, aqui, nesta direção. É este, este monte aqui? Aqui, aqui, nem se vê, o monte. Ah, ali, nesta direção. Sim, nesta direção. Mas temos que passar esses corvos, todos esses vales. Consegues chelmar aqui estes vales? Isto é, realmente é... Ah, não consegue porque não pode... Isto aqui é uma tranquilidade, aqui... Isto aqui, olha o Luzia. Então, e se agora viessem morar para aqui? Como é que era? Era bom. Era? Sim. Para o sossego? Ah, sim, normal. Saudades do sossego. Hoje já não temos tempo, já estamos aqui um bocadinho em cima da hora, mas depois, outra vez que a gente venha cá, também temos que ir visitar a fonte, porque aqui é que realmente existem as fontes da água pura e ainda continua a ser espetacular. Mas é saudades do montinho, não é? Sim, saudades do montinho. Quando o homem está sozinho no seu monte, bem no meio da natureza, E escutando a água correr a fonte, é dono de uma riqueza. Ai, que saudades que eu tenho de outra hora, quando a vida me obrigou a deixar o meu montinho a ir embora, E o meu coração chorou. Vamos lá! Já não vejo os passarinhos, já não me sinto à lareira, já não vejo os meus copinhos, já não vou domingo à feira, só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, Não me conseguem virar, porque o meu montinho é assim. E vai, 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 vai! Direto dos ginjões de cima, Para todo mundo! Apaguei o caminho e fechei a porta, Disse Deus, oh cão, faz tu! Mas amante ou homem fui na estrada fora, Procurar vida melhor, Já corri o mundo inteiro a trabalhar, Para ganhar o seu pão, Esqueci sempre quando mude de lugar, Só o meu montinho é que não. Vamos lá! Já não vejo os passarinhos, já não me sinto à lareira, Já não vejo os meus copinhos, já não vou domingo à feira, Só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, Não me conseguem virar, porque o meu montinho é assim. E aí Tchau, tchau. Já não ouço os passarinhos, já não me sinto à lareira, já não bebo os meus copinhos, já não vou domingo à feira, só não tento o meu cantar, o ira está dentro de mim, não me consegue retirar, o meu montinho é assim. Já não ouço os passarinhos, já não me sinto à lareira, já não bebo os meus copinhos, já não vou domingo à feira, só não tento o meu cantar, o ira está dentro de mim, não me consegue retirar, o meu montinho é assim. Agora estamos os jijões. Vá valho! Boa! Tchau pessoal! Olha uma esteva. Mostra aí, mostra aí a esteva. Olha aí o chaparro. Ah, e onde é que está o chaparro, é isso? Vamos falar sobre os chaparros. Isto é um chaparro? Desculpa, isto é uma azinheira. Vocês não sabem, mas há uma história, há uma coisa muito curiosa. Olha, aquele pequenino ali, aquele pequenino está ali, é um chaparro. Então, mas isto é uma azinheira, aquilo é um chaparro. Este é um chaparro. Há uma história muito engraçada sobre os chaparros e sobre as azinheiras, porque aqui nesta zona, nós, ali no Alentejo Litoral, eu sou da zona de Santiago do Cacém, de uma pequena aldeia que é a Vale das Éguas, portanto, nós chamamos ao chaparro e ao sobreiro, é exatamente a mesma coisa, ou seja, chamar chaparro ou chamar sobreiro é a mesma coisa. E depois existem as azinheiras, que é isto aqui. Isto é um chaparro. Mas, sendo assim, aqui no Monte de Gizões de Cima, aqui nesta zona, há uma discussão sobre isso, porque eles chamam também a azinheira, aquilo que nós chamamos chaparros, eles chamam... Isto é um chaparro. Portanto, isto é, nós chamamos uma azinheira, mas eles chamam também chaparro. Portanto, há aqui uma troca, e aqui no, no, aqui mais para o interior, o chaparro e a azinheira parecem que estão um bocado baralhados. E o sobreiro. Olha, o melhor é ir mais uma musiquinha. O que é que é? Qual é que é? Ah, uma qualquer. Uma qualquer? O cowboy alentejano. Agora estamos aqui no Montejo. E aqui isto, os chaparros e as azinheiras já estão misturadas. Vamos lá. Um abraço para o Álvaro Fabião, o autor desta música. Eu sou feliz com a vida que levo, no meu montinho, é uma alegria. Um prato de fora, um prato de gado. Muito ganho nas calminhas que eu passo o dia. E tenho um cão que é um labrador. E tenho um poço de água fresca. Labro a terra com o meu trator. E um barrago onde voa, pesca, tira as botas e a samarra. E o mal tempo já se foi. Como é que é, Luzia? Eu sou cowboy. Eu sou cowboy. Montado no meu cavalo, com laço apanho de ouro. Eu sou cowboy, eu sou cowboy. Faço cantigas de amor, para cantar à minha amada. Quando? De madrugada, de madrugada. Sou feliz com o meu montinho, com a mulher que tanto amo. Eu sou cowboy, um cowboy alentejano. Babalho! No meu montinho não me falta nada. Por isso mesmo não me vou embora. Atrás da porta tenho uma espigarda. E um trator que anda sem a hora. Eu sou feliz aqui no Eldorado. Vejo as perdizes que são tão bonitas. E à noitinha, quando eu estou deitado. Eu ouço os grilos e azerra. Me testigo as portas e se amarra. Que o mal tempo já se foi. Como é que é? Eu sou cowboy. Eu sou cowboy. Montado no meu cavalo, com laço apanho de ouro. Eu sou cowboy. Eu sou cowboy. Faço cantigas de amor, para cantar à minha amada. De madrugada, de madrugada. Eu sou feliz no meu montinho, com a mulher que tanto amo. Eu sou cowboy, um cowboy alentejano. Alentejano. Balalho! Agora é o tio Rui que diz isto. E oh, Luzia, tu põe-te bonita. Grita aos lábios e coisa e tal. Que esta noite vamos jantar fora. Mete a mesa lá no quintal. O meu rebanho está controlado. Anda à vontade e não há sobre-se. Do novo a sexto, muito descansado. Pois o meu cabelo é o GPS. Tira as botas e se amarra. Que o mal tempo já se foi. Eu sou cowboy. Eu sou cowboy, montado no meu cavalo. Com o laço, apanho o boi. Eu sou cowboy. Eu sou cowboy. Faço cantigas de amor, para cantar à minha amada. Quando vi-me na drogada, vi-me na drogada. Sou feliz no meu montinho, com a mulher que tanto amo. Eu sou cowboy, um cowboy alentejano. Eu sou cowboy, um cowboy alentejano. Eu sou cowboy, um cowboy alentejano. Eu sou cowboy. Agora o que é? Bora. Uau. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quantos likes vai ter aqui o monte dos dinjões de cima. Espero que muitos. Obrigado por estarem connosco. Até já.